Já é conhecido como o encantador de leões. Ontem mostramos um pouco da relação extraordinária que um sul-africano construiu com os felinos. Hoje mostramos mais imagens que estão a ser um sucesso na internet. O encantador de leões, ou o rei-leão, são muitos os nomes que lhe atribuem, mas na verdade chama-se Kevin Richardson, quase 40 anos de uma vida passada assim. Estes dois conhecem-os desde sempre, desde que nasceram. Eu vejo pessoas com relacionamentos incríveis e isso acaba em risos. Porque eu conheço-os, eu não reato. Então eu quase aprendi a detunar a minha reação. Mas você diz alguém, não reato. E aí eu falo, uau! Me e Ami, desde o dia, literalmente, que abriu seus olhos, eles estavam caindo em mim. E aí eu falo, uau! A gente dizia que quando eles chegam em um age, você tem que parar. Você sabe, eles ficam mais grande e mais grande e mais grande. A coisa mais incrível sobre eles é como nós nos encontramos. Eu conheço a sua mãe intimately, e ela não queria olhar para eles. Ela pegou eles por os seus negros e derrubou eles na água. Eu peguei eles na água e peguei eles. Não os dois filhos são os mesmos. Para mim, é como olhar para dois seres diferentes seres humanos. Meio é mais forte, e Ami é um pouco mais dependente sobre Meio. Eles são uma fantástica. E eles vivem uma vida incrível. Eles têm visto mais lugares do que muitos filhos lãs que eles pensam. Ele mudou o ranking agora. Ele é provavelmente o homem mais alto. E ele tem uma boa personalidade. Esse é o Woody. O Woody é o 2º homem mais alto. Ela está abaixo da Gina. Ela está abaixo da Gina. Ela está caindo lá. Ela não me dará o GoPro de volta. Vive num paraíso que só ele o sente, pelo menos assim, desta maneira. E o conhece como mais ninguém. A 20 quilômetros de Joanesburgo, na África do Sul. Uma reserva com 1.300 hectares, propriedade privada. Além dos leões, tem hienas, panteras e linces. Vivem todos em liberdade. Hienas são realmente interessante animais. Porque, além dos leões, eles têm uma boa equipe. Eles têm uma boa equipe. Eles estão completamente misturando. Todos os pensam que eles são só rossos e rossos e rossos. Eles não rossos. Eles não rossos. Eles não rossos. E o interessante é que a mulher mais alta é que a mulher mais alta é a mulher mais alta, se isso faz sentido. Então é uma sociedade interessante. em uma pequena sociedade. Eu sei que cada indivíduo... Chama-se o Reino do Leão Branco. É o nome desta propriedade. Kevin volta assim a dar que falar mais um vídeo que se torna num verdadeiro sucesso por causa desta relação única que tem com os animais. Rejeita a ideia de ser um domador de feras. São mais que tudo amigos, companheiros. e a ele também, mais que tudo isso, um bom amigo. Nós não precisamos de humanos inteligentes que virem e dizer aos animais como fazer o que eles sabem como fazer naturalmente. Dando-lhe o hábitat e restaurando o hábitat. Isso seria utopia. Nós queremos dar uma presença para dizer ao mundo que nós amamos a nossa espécie de icônica, que é o leão, e que nós estamos aqui para o proteger. Estamos aqui para fazer um jogo de gridira. Estamos aqui para o proteger. Estamos aqui para o proteger e já estamos aqui para o botão. Estamos aqui para as vozes e celebramos a nossa espécie de canbra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.